Oi pessoal, eu sou a Jassi e seja muito bem-vindo ao canal. Se você não for inscrito, já se inscreve e deixa seu like. E bora pro vídeo. Seguinte, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como eu fiz esse cabelo, mas só que de uma outra forma, porque pra quem não viu esse vídeo, tá? Esse cabelo aqui é um cabelo crespo natural, da Dibenguela, que eles me enviaram e eu achei incrível. Ele vem cacheadinho, mas eu dei uma eriçada no cabelo pra ele ficar mais parecido com o meu. E eu tenho um vídeo ensinando como eu fiz. Ele é tic-tac, né? No vídeo eu ensinei a colocar tela por tela na minha cabeça. Só que, tipo, eu tava viajando, eu fui pra São Paulo e eu queria botar esse cabelo, só que eu não queria ficar, aí tira o negócio, aí coloca de novo, aí me preocupar em colocar, tirar, nananã, entendeu? Então o que eu fiz? Eu fiz essa técnica que é colocar os tic-tacs numa toca, numa toca de peruca normal, de tela, sabe? Funcionou pra mim porque eu tirava e colocava pra dormir, pra tomar banho e tava tudo bem. E se eu quiser tirar pra poder lavar também, sabe, finalizar o cabelo, também fica mais fácil, porque aí eu não costurei ele na tela, eu só preguei os tic-tacs e ficou bem firme e tá tudo ok. Mas vem comigo que eu mostro pra vocês como eu coloco, é bem simples, é bem fácil, eu acho que eu levo mais ou menos uns 10 minutos pra colocar ele todo na toca. Mas aí eu deixo ele na toca por um bom tempo, não precisa tirar, só precisa tirar quando você vai lavar ou finalizar o cabelo, tá? Então bora lá! Tchau! 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 Pra colocar a peruca na cabeça é bem fácil, eu vou usar essa toquinha aqui, ó. É uma toca de meia, se você não tiver também não tem muita importância, só que eu recomendo que você use uma toca dessa porque os tic-tacs podem agarrar aqui no seu cabelo, tá? O seu cabelo pode estar preso com twist, pode fazer um rabo de cavalo, tanto faz. O negócio é deixar ele preso pra poder ficar assim. E essa toca aqui eu comprei no mesmo lugar que vende cabelo, onde vende tic-tac, onde vende essas coisas, geralmente vende essas tocas aqui. Até loja de maquiagem eu já achei. Então é bem fácil, se eu não me engano foi uns 3... Já viu? É, foi uns 3 reais, 2 reais, por aí. Aqui como é que fica por dentro, tá vendo? Por isso que é bom você colocar uma toca dessa aqui, porque pode agarrar o ganchinho do tic-tac no seu cabelo. Não é interessante, eu passei por essa situação, não recomendo. Vamos lá! É bem fácil, gente. Eu prefiro colocar essa toca preta aqui dentro, assim, às vezes aparece. Um pouco da raiz do cabelo. Aí é escuro. Tem uma toca que é ela mais clara, se eu não me engano ela é bege e tal. E aí não tem nada a ver com a cor do couro cabeludo. E se aparecer assim não mostra. Mas olha só, já coloquei. Perfeita. Mas olha só a cor do cabelo. Peraí que tem um negócio aqui. Deve ser pelo de gado ou cachorro. Mas olha que lindo que fica. Ele fica bem firme. Tem gente que fica preocupada de não colocar peruca, não colocar tic-tac, porque acha que vai sair voando, gente. Não vai sair voando o cabelo, tá? Pode confiar. E tem essa praticidade de você tirar e colocar e não precisar ficar colocando, sabe, toda hora na sua cabeça, que é mó chato. E como o cabelo é volumoso pra mim, é que eu acho que eu não precisaria fazer transanagô necessariamente. Eu posso fazer os twists, que às vezes eu faço só twist, prendo com os grampos e tal, ok. Por causa do volume, sabe? Se eu fizesse só um coque com o meu próprio cabelo já ia ficar incrível. O que vocês acharam? Gostaram dessa dica? Deixa aqui embaixo o que você achou. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!